Olá, seja bem-vindo ao curso de Botânica Geral voltada para o Enem. Sou o professor Anderson Covas, tenho formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula, então, de Introdução à Botânica e Características Gerais dos Vegetais. Botânica é o estudo da fisiologia, morfologia, ecologia, evolução, anatomia, classificação, doenças, distribuição, dentre outros aspectos das plantas. Essa ciência foi conhecida como tal em 1979, juntamente com o curso de Biologia. Botânica, então, é toda essa ciência e o estudo científico da vida das plantas, fungos e algas. Como um campo da biologia, é também muitas vezes referenciado como a ciência das plantas ou biologia vegetal. A botânica abrange uma mirilha de disciplinas científicas que estudam crescimento, reprodução, metabolismo, desenvolvimento, doenças e evolução da vida das plantas. Plantas também chamadas de embriófitas, que são seres vivos fotossintetizantes, que possuem embriões multicelulares, envolvidos por material materno e estágio sexuado em algumas partes do ciclo de vida. Também são distintas dos demais seres vivos, porque seu ciclo de vida, mais que pela fotossíntese, algumas espécies são heterotrófas secundárias, sem pigmentos verdes, vale relembrar isso. Elas são adaptadas basicamente para a vida na Terra, compostas de dois grupos informais, que são as avasculares e as vasculares, sendo o último subdividido em plantas sem e com semente. E as plantas com sementes podem ainda formar ou não flores. Todas as células das plantas possuem plastídeos que, quando expostas à luz, podem converter-se em cloroplastos e assim por diante. Então, com o caso de dúvidas frequentes, como que se estima o período de vida das plantas? O ciclo de vida das plantas começa com a semente, que depois cresce, reduz-se e morre. A semente vai dar origem à raiz e depois começa a sair da Terra. Depois começa a criar caules, conforme vocês conseguem observar nessa imagem. E depois dessa criação de caule, começa a nascer a flor. Normalmente só começa a nascer a flor na primavera, tá ok, pessoal? Observem essa imagem. E depois, com o tempo, começa a nascer fruto, que normalmente aparece só no verão, e continua a crescer até que chega a um determinado ponto que morre. Mas as sementes que caíram do fruto, antes de morrer, dão origem a novas plantas, dando assim continuidade a todo esse ciclo de vida. E por que que não devemos acabar com um elemento, seja animal, planta, ou qualquer outro que faça parte de um ecossistema? Por que que a gente não pode? Um ecossistema, a gente tem que entender que ele é um sistema fechado, interdependente. E o que isso quer dizer? Que tudo depende do outro. Se acabarmos com um elemento, haverá um efeito na cadeia que prejudicará todos os outros, destruindo algum ou todo o ecossistema. Os animais, os humanos, têm o seu nicho ecológico. O nicho ecológico é o espaço ocupado por uma espécie, um ecossistema, ok? Que é o papel deles com o ambiente e sua volta. Um exemplo é que um animal se extingue, o ambiente se desequilibra. Seus caçadores não terão que comer, suas presas irão se multiplicar. Agora que não tem esse outro animal para o devorar. Seus excrementos fariam falta para nutrir o solo. No caso de uma abelha, não haveria polinização. Enfim, a função e utilidade é sem dúvida necessária para o ecossistema ficar no seu equilíbrio. Então, por isso que nós não devemos excluir e não devemos acabar com nenhum elemento, seja ele qualquer for, do ecossistema. Então, vamos para as características gerais do reino vegetal? Então, as características gerais do reino vegetal é que eles são eucariontes, que eles possuem núcleo organizado, são autotrófos, produzem o próprio alimento, são fotossintetizantes, a produção da fotossíntese, pluricelulares, e que eles possuem muitas células, eles não são formados por uma única célula, e as células são formadas por vacúolos, cloroplastos e celulose. Então, essas são as características gerais do reino vegetal. E a estrutura da planta, ela é formada de quê? Conforme a gente tem o exemplo do tomateiro, as plantas são formadas pela raiz, que dá fixação e alimentação da planta, pelo caule, que é sustentação e transporte de nutrientes. Além desses dois, a gente tem as folhas, conforme a gente observa aqui na imagem, as folhas realizam fotossíntese, as flores para realizar a reprodução, o fruto para a proteção da semente, e algumas plantas possuem sementes, flores e frutos e são divididas em dois grupos, em angiospermas e giminospermas, enquanto os vegetais que não produzem flores e frutos são divididos em briófitas e pideridófitas, ok? Então, flores e frutos é exceção de certos grupos. Então, vamos ver se é exceção através da classificação do reino vegetal. O reino vegetal é composto por plantas vasculares, que são os pideridófitas, giminospermas e angiospermas, plantas que possuem vasos condutores de seiva, ou seja, nosso xilema e nosso floema, antigo xilema e floema, e plantas avasculares, que são as briófitas, que são destituídas desses vasos. Então, essas plantas são classificadas em vasculares que possuem vasos condutores de seiva e avasculares que não possuem vasos condutores de seiva. Então, vamos primeiro falar das briófitas. As nossas lindas briófitas são plantas de pequeno poste que não recebem luz direto do sol, uma vez que habitam locais úmidos, por exemplo, que a gente tem os músicos, conforme a gente consegue observar a imagem. Então, as briófitas gostam de lugares mais úmidos e mais sombriados para viverem. E as pteridófitas? As pteridófitas de maior poste que as briófitas, esse grupo é formado por plantas que, em sua maioria, são terrestres e habitam locais com grande umidade. São exemplos do grupo as samambaias, as avencas e os chachins. Como a gente consegue observar na imagem aqui, lembrando que as pteridófitas já são plantas vasculares. Outro exemplo de plantas internas temos são as gimnospermas. As gimnospermas é composta por uma grande variedade de árvores e arbustos de diversos portes. São plantas vasculares, ou seja, elas têm a presença de vasocontores de seiva, que possuem raiz, caule, folha e semente. Alguns exemplos de gimnospermas são as secóias, o pinheiro, a araucária, dentre outros. As angiospermas são outro tipo de grupo que a gente tem dentro da classificação do reino vegetal. As angiospermas são plantas vasculares, ou seja, elas têm a presença também dos vasocontores de seiva, que elas habitam diferentes ambientes e representam um grupo muito variado, composto de vegetais pequenos até grandes portes. Vale lembrar que as angiospermas se caracterizam o maior grupo do reino vegetal, composta por 200 mil espécies. E nas angiospermas apareceram o fator evolutivo mais importante dos vegetais, que foram as flores. Ok? Então, obrigado por assistir essa aula minha. Te espero ansioso para a minha próxima aula. Até lá!